Olá pessoal, vamos para mais um desfiado do Arte de Desfiado. Esse barrado é um barrado que a gente vai trabalhar com dois pontos decorativos e para trabalhar com esses pontos foi necessário um desfiado igual até outros vídeos que já foi gravado, porém com outro modelo, certo? Aqui nesse desfiado eu puxei um fio, deixei 5, 1, 2, 3, 4, 5, tirei 10, deixei 5 e puxei mais um. Então, vamos iniciar. Como sempre digo a vocês que eu começo sempre pelo avesso, fazendo essa amarração e vamos para a parte da frente. Aqui vamos trabalhar de 3 em 3, certo? Abraço 3 e pego 3, olha como vai ficando. De 3 em 3 fios. 1, 2, 3, o efeito é esse, um X. 1, 2, 3, é um ponto rápido, você consegue fazer rápido. Separando os fios de 3 em 3, abraça e completa. Abraça e completa. 1, 2, 3, é um avesso. Fica assim, só esses pontinhos. Embaixo e em cima. E na frente, o X. Aí você vai trabalhar todo o pano assim. E depois vem do mesmo jeitinho aqui para fazer esse barradozinho aqui, tá certo? Esse ponto decorativo do meio. Que eu também vou ensinar nesse vídeo a vocês. Como deixar esse detalhe do meio bem legal. É um barrado estreito, sim. Mas aqui, como sempre falo, fica a critério de vocês fazerem essa mesma quantidade aqui. Aí já fica duas barrinhas dessa no seu pano de prato. Isso aí é você que vai optar a quantidade e a largura que você quiser. Três, não são quatro. E abraça três. E segue toda a extensão do seu pano, trabalhando de três em três fios e abraçando os três embaixo. Três. E abraçando três. Três. Certo? E volto para mostrar a vocês essa outra parte de cima. Como fazer. Aí da mesma forma, pessoal, vocês vão trabalhar aqui com essa outra parte. Abraçando os... Aqui vocês nem se preocupam de contar. Porque os fios já estão separados. Só é abraçar. E descer na mesma distância e abraçar os de baixo. Aqui estão tudo fios já tudo separados. Só é seguir... Os fios... A marcação, né? Olha, tá vendo? Na primeira linha a gente contou. Aqui não precisa. Não é necessário. Trabalhando... Essa parte... Para ir trabalhar o ponto decorativo do meio. Aqui é só... Aqui é só... Seguir. Desse jeito. Aí você continua toda a extensão e volto para mostrar a vocês como fazer o ponto decorativo no meio, ok? Então, para trabalhar com este ponto, vamos trabalhar dessa forma, gente. Primeiro... Peguei... Agora eu pego... Coloco minha agulha nesse e mais um da frente. Aqui e mais um da frente. Três pontinhos. Vou agora mudar... Pegar esse da frente com esse de trás. Esse da frente com esse de trás. Dois... Falta mais um. Esse e esse. Três. Agora... Aí agora... Esse... Com mais um da frente. Um... Sem puxar muito. Dois... E três. A gente sabe mais aqui, a gente arruma. Três. Veja. E agora vou descer. Um da frente e o de trás. Primeiro ponto. O segundo. E o terceiro. Agora, subindo. O ponto de trás, mais um de frente. Um de trás e um de frente. Dois. Um de trás e um de frente. Completei meus três. Voltando. Um da frente, mais um de trás. Um de trás. Linha clé a mil. Trabalhando com esse ponto decorativo. Dois. Um da frente e um de trás. Desci. Agora, vou subir. Um de trás e mais um da frente. Um de trás e mais um da frente. Primeiro ponto. Segundo ponto. E o terceiro. São três pontinhos trabalhados assim. E assim você vai formando essa ondinha aqui no meio. Certo? Você arruma depois. E deixa assim. O avesso fica desse jeito. E a frente fica com esse detalhezinho trabalhado. Desta forma. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Compartilhe. Comentem. Que eu amo responder a todos vocês. Comentem. 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 Obrigado.